Cadê o bezerrinho? Tá bom, né? Água de coco Água de coco, docinho e geladinho Nossa, o que que tem aqui, que lá em São Paulo não tem? Cremozinho, nossa cremosinho Tem? Fala cremosinho Cremozinho, fala do cremosinho aí Cremozinho, é iogurte Congelado, igual sorvete É derretido É uma delícia, né? Dá um tchau, pavó Tchau, vó